Meu Jesus maravilhoso Eu continuo olhando para Ti Pois sei que Tu tens o melhor pra mim Há um segredo do Teu coração Só dá-me forças pra continuar Guardando a promessa em oração Firme a Deus está o meu coração Mine nas promessas do Senhor E continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar o meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Quão grande amor não cessa Eterno não tem fim Quão grande és Tu, Senhor Quão grande és pra mim A graça é o meu refúgio Descanso do Teu poder Maravilhoso és Maravilhoso és E assim eu sei que posso prosseguir E assim eu sei que posso prosseguir E consolar o meu coração Pois o que chora aos pés da cruz A mão em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar o meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Pois o que chora aos pés da cruz Clamando Clamando o nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz